Oi, meu nome é Rosiane e o vídeo de hoje é vídeo de comprinhas. Recentemente eu fiz uma compra de fios aqui na Holanda e eu vou mostrar pra vocês. Pra quem não sabe, essa blusa é a blusa Trevo, receita exclusiva de primavera do clube tricoital. Então se você tiver interesse em ter acesso a essa receita, é através do botão seja membro aqui embaixo na descrição ou tem um link também na descrição. Bom, são dois pacotes bem grandão, então eu vou mostrar aos pouquinhos pra vocês. Bom, o primeiro é esse conjunto, são ao todo, são 12 fios desse. Eu tenho esse pacote, mais dois, são 12 fios, são 12 novelinhos de fios, é suficiente pra fazer um casaco. Essa cor eu escolhi pra fazer o casaco que vai ser exclusivo de inverno do clube tricoital. Então já estou aqui revelando qual vai ser a cor pra vocês. Ainda não defini a modelagem, a verdade é que eu tava pensando numa pala circular, mas ainda não posso ter certeza de que eu vou conseguir. Então tô fazendo alguns testes ainda em papel, depois eu vou pra amostra e tudo mais. Então, por enquanto, temos esse fio. Essa cor é maravilhosa. Esse fio é Merino Decat, da Rico. Acho que vai ficar bem legal um casaco. Em seguida, ainda na vibe, fios. Foram oito novelos desse grandão aqui, Canadá, da Katia. É um fio que é compatível com agulha número 7 ou 8, então ele é bem grosso. É um verde, é um verde bem menta, tá vendo? Bem lindo. A ideia é fazer um casaco, um maxi casaco com eles. Então deixa eu pegar aqui o resto. Tá aqui, vai ser um maxi casaco. Bem lindo esse fio também. É bem candy, né? Eu não... Normalmente pra vestuário eu não faço peças muito assim clarinhas, mas eu tô mais nessa vibe clarinha e acho que vai ser legal. Bom, em seguida, esse azul. É um azul muito vivo. A intenção é fazer uma peça em conjunto com esse verde, bem color block, assim. Esse verde aqui é o verde do Jardim de Tulipas, então eu vou fazer junto com esse azul. Acho que vai ficar uma combinação bem legal. E ainda em combinação com o verde, E aí o fio é o mesmo. Eu vou... Eu comprei esse outro aqui também pra combinar com o verde. E aí deixa eu mostrar aqui a embalagem. É o Merino Uno da Lana Grossa. Esses são ambos fios compatíveis com a agulha número 4,5, agulha 5. Exatamente igual ao verde. Então esses dois vão ser pra conjuntos com o fio verde. Acho que vai ser bem legal. São cores mais vivas e tal. Então é engraçado, eu tô trazendo umas cores bem mais vibrantes. Mais cores, né? Eu tava usando muito neutro, então agora eu tô sendo um pouquinho mais colorida. E por último... E aí esses novelos aqui são novelos pra um curso que eu tô preparando. Então pra aulas eu vou... Eu trouxe esses dois rosinhas mais escuros pra ser uma cor de contraste pra um curso que eu estou produzindo. Na verdade eu comecei a escrever e estudar. Daqui a pouco eu vou começar a gravar, então já temos aqui o fio para o curso. Esse daqui é o bingo. Pra quem às vezes pergunta qual fio que eu uso nos pontos e tudo mais, é esse fio aqui, o bingo da Lana Grossa. E agora a gente tem o segundo saco. Primeiro nós temos esse fio, que é um amarelo super vibrante, bem a cor do ano. O ano tá bem... Foram dois desse e a intenção é fazer alguma peça com contraste com o cinza, já que é a cor do ano, né? Então eu comprei o amarelinho. A mesma cor do cinza do colete Iedo é o fio Cabortini Fildafildar. Então ele é metade acrílico e metade algodão. Algodão, essa cor aqui, maravilhosa. Acho que vai combinar muito com o cinza, então uma cor mais vibrante também. Tô guardando o fio enquanto eu mostro pra vocês. Em seguida, ainda do fio da Cabortini, tem esse rosinha mais claro. Nossa, ele tá bem estourado na tela. Deixa eu ajustar aqui. É um rosa bem clarinho. Trouxe também... Na verdade, esse daqui eu não tenho nenhum projeto específico pra ele. É mais pra composição, talvez fazer junto com alguma peça. Não pensei em nada específico, mas é um rosinha que eu achei que valeria a pena pra fazer aqui conjunto. Em seguida, aí eu fui pro mostarda. Que é um amarelo, mas ele tá um pouquinho mais pro mostarda. Esse daqui... Ah, gente, peraí. Como eu tô pegando aos poucos, o Cabortini ainda tem mais dois. Olha, bem parecida a cor, né? Mais dois do... Do fio compatível... Do fio acrílico com algodão. Então, todos são quatro dele. Esse daqui também são quatro, mas aí esse daqui é de 100 gramas, o novelo. Esse fio eu tô pensando num casaco também. Quero fazer mais roupas, né? De inverno e tal. E esse daqui eu pensei pra combinar com o outro que eu tenho aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. É um que eu já tenho, que é a mesma marca, o mesmo fio, tá vendo? Ele é um... Um marronzinho claro, chocolate. Acredito que vai combinar com esse. Então, a ideia é fazer um casaco também mais pesado. E aí... Tenho ao todo seis do outro e três desse. Então, acho que vai dar e sobrar pra ideia que eu tenho. E vai ser uma combinação de cor bem legal, porque esse... Tá bem... Bem bonita essa cor. Continuando, eu comprei mais desse fio aqui, que é o fio do casaco do Harry Styles que eu tô fazendo. Se você não conhece esse cardigan famoso do Harry Styles, vou deixar uma foto aqui. Eu tô participando do Harry Call, que tá sendo organizado lá no Instagram, pela Camila, a Nara e a Muriel. Então, elas estão organizando o Harry Call. Estou participando, estou fazendo o meu casaco. Estou fazendo tudo de uma cor só, que é esse daqui, que é um... Lavanda, né? E aí, os meus fios acabaram. E eu precisei comprar, ao todo eu comprei, mais seis. Não vou conseguir pegar todos, mas ao todo foram mais seis novelos desse. E aí, eu acredito que... Aos poucos eu mostro, depois eu mostro pra vocês como que tá ficando. Mas, basicamente, são quadradinhos de pontos diferentes que a gente vai juntando. E aqui, tenho mais alguns. Pra conseguir finalizar. Não tô fazendo esse projeto com muita pressa. Então, assim, tô fazendo aos poucos. Mas, o fio já tinha acabado. Então, agora eu vou conseguir retomar esse projeto. E, por último, eu tenho dois tons de cinza aqui, desse fio, que é um fio... Eu tenho muitas peças que eu trabalhei com ele. É o Katia Alaska. Ele é fio 100% acrílico, compatível com agulha 6 ou 6,5. Peguei dois tons de cinza que eu gosto bastante. Eu gosto de cores mais neutras também. E ainda não tenho ideia pra ele, mas é, assim... É um tipo de fio bem coringa, sabe? Pra ter. Então, acabei comprando pra fechar o frete, principalmente. E porque são cores que eu gosto e tudo mais. Bom, então é isso. Deixa nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo. Se você quer ver mais vídeos de comprinhas. Ou se você tem curiosidade pra algum tipo de fio que eu mostrei aqui. E eu vou ficando por aqui. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto